Botafogo Por isso é que tu és e hás de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros Um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo Botafogo Campeão Desde 1910 Você herói em cada jogo Botafogo Por isso é que tu és e hás de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros Um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Noutros esportes Fui uma vitória importante Não pelo resultado Mas que a gente vende dois resultados adversos Semana que vem é um clássico Depois a gente tem Londrina Então foi muito importante A gente fez uma mudança Com a entrada do Marcos Vinicius ali Para liberar mais o Mauro Fiquei feliz também com a movimentação do Luciano e do Johnson Apesar dos 4 gols que a gente fez A gente criou bastante chance Então, como eu falei, foi uma partida mais para a gente retomar a confiança, para continuar nos trilhos que temos o segundo turno todo pela frente, tem Londrina e o Clássico semana que vem. Nosso time foi bem hoje, a gente fez 4x0, como o Rodrigo falou, não foi o resultado pelos gols, mas só para a gente retomar a confiança, que semana que vem a gente pega o Flamengo, não vai ser em casa, mas só que o mando de jogo é nosso, para a gente retomar essa confiança, porque depois o Flamengo tem a viagem para Londrina.